Mas isso é namoro mesmo? Porque você é complicada. Você namora o cara duas vezes na terceira vez e vai estar em mim em loja de fazer lixa de casamento com homem. Ainda comprasse os bem casados da cerimônia? Nem isso. Cambada. Tô bem não, hein? Não tô. Tô nada bem. Preciso mudar. Preciso... Preciso mudar esse círculo que eu vivo. Não dá pra mim mais. Calma. Quando você menos espera, aparece uma pessoa. Aparece um cara incrível. Seu Henrique, cadê o aluguel? Para de graça. Para. É eu, hein? Fica falando negócio de aluguel na frente de visita. Tá cansado de saber que eu não vou pagar aluguel? Nunca paguei desde a primeira temporada? Tá repetitivo já. Visita. Quem visita? Encantado. Muito prazer. Lupercio. Ei, para de abrir esse olho pra cima dela. Cai esse olho, esse glóbulo em cima dela. Como é que a gente resolve? Suja a roupa dela. Só estava admirando a bela senhorita. Ah, encantado. Eu não sabia que você tinha amigas tão lindas, hein? Obrigada. Obrigada. Não fica fazendo charminho, balançando o cabelo não, porque ele não é ser humano. Ele é inseto. Nossa, que grosso. Encantado. Seu lupé só está sendo gentil comigo. A senhorita vai passar uma temporada aqui na vila conosco? Ah, eu não sei. Na verdade, eu só vim aqui pra vila pra tentar dar uma esparecida, né? Ficar um pouquinho com o meu amigo Rick, porque... Na verdade, eu tô... Eu acabei... Eu não tô nada bem não, porque eu acabei de romper um relacionamento conturbado. Eu tô muito mal. Eu também estou. Como é que você se separou? Cuidado com o que você vai fazer com a sua vida, hein? Porque ela separou, ela tá jovem. Você já tá na última rodada. É, mas nós combinamos de morar no mesmo espaço, mas mesmo assim eu tava querendo que ela fosse... Não vai ter como te ouvir, porque a gente fica ocupada. Ô, Joana, deixa eu te falar. Você não quer dar um tapa no visual com a Suzy, não? Enquanto eu resolvo ele aqui, me perturbando? Suzy? Mas que Suzy? É uma drag queen que a gente tem no programa agora. É esquisita ela, mas... Só é o babado, só é a gira. Ela que é a Suzy, tá? Eu gostei. Menina, eu adorei o visual. É alegre. É. Não se incomoda muito, não. Ela tem essa cara esquisita, mas ela é excelente, tá? Vou dar um levante na sua cara. Eu sou a Monet da maquiagem. Ai, ótimo. Se quiser eu faço uma make, você vai ficar com um rosto assim igual ao meu. Não isenta moda, não, que a sua cara com essa argamassa não é pra ela. Você vai fazer o oposto. Não dá atenção. Não dá atenção pra ele, não, tá, meu amor? Vou transformar você numa pintura. É uma pintura clássica, tá? Não é pra fazer abstrato igual a sua fuça, não. Porque o dela é rosto. Nossa, você tá muito xoxativo. Tá. Olha, vai pra ele. Vai, vambora. Vambora, vambora. Peraí. O quê? Gente, dá uma voltinha. O quê? Que glúteo. Parece o meu, gente. Durinho. Tá fazendo zupi. Na verdade, eu faço soquinho e faço também negócio de abaixamento. É ótimo. Olha, não vai pinçar aí, velho. Tá vendo a mãe dela, rendendo e sendo. Olha lá, casaco ridículo. Não tem nem temperatura pra usar um casaco desse. Ridículo. Aonde você conheceu ela? Eu tenho minhas amigas há anos, seu lupécio. Será que se eu convidasse ela pra um jantar, ela aceitaria? Como é que pode, né? Pessoa com um olho desse tamanho não se enxerga. E aí, já cansou da amiguinha, da melhor amiga? Ah, eu daria tudo pra conhecer uma mulher como essa. Ué, gente, tá aí. Tá no momento certo pra isso. Tá na hora certa. Sim, meu querido amigão. Você não sabe que ela gosta de pessoas assim, exóticas como você? Pessoas assim, destruídas, carcomidas pelo tempo, que parece que pegou fogo e alguém tentou apagar com paulada? Ela gosta. Mas vocês acham que eu devo tentar alguma coisa? Tem que tentar, tentar. Querer é poder, seu lupécio. Não é porque o senhor tem cara de figurante dos trapalhões que não vai conseguir. É, a gente pode ajudar você nisso, seu lupécio. Mas vocês entendem alguma coisa de relacionamento? É isso que dá vergonha. É isso que dá vergonha. Explica pra ele, Richard. Seu lupécio, a gente trabalhou muito tempo com isso, com cupido, tá? William Bonner e Fátima Bernardi, foi a gente que juntou eles e foi a gente que derrubou. Porque eles pararam de pagar mensalidades. Pararam de pegar. Agora, Glória Menezes e Tarcísio Meira estão juntos até hoje. Por quê? Porque todo dia 30 cai 15 mil na nossa conta. Todo dia 30 cai 15 mil na nossa conta. E tem vaga ainda? Vamos ver aqui na agenda. Deixa eu dar uma olhadinha na agenda. Viu? Tem vaga sim. Consegui me fazer encaixe. E quanto vai custar? Eu vou querer uma ajuda de vocês pra ficar com a Joana. Maravilha, ajuda pra Joana. Vamos ver direitinho? Vamos ver. Senta aqui na nossa tesouraria. Vem. Olha só. Seguinte. A gente vai precisar de 100 pavela. 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 Pavela de novo? Sim. Se você morrer já tem vela pro teu inteiro. A gente guarda na acerto. 100 pavela. 100pa flores. 100 pra flores, né, Violeta? 100 pra flores? Godwin, ambas. 100 pavela. 101 pavela. Agora 100 pra comida. 100 pra comida. 100 pra garfo. 100 pavela. 100 pra faca. 100 pra faca. 100 pavela se for macarrão. Vocês me arranjam esse jantar maravilhoso. Maravilha! Isso! Eu gosto de gente assim, com visão. Um jantar maravilhoso. Meu amor, você caprichou pra mim isso, é isso mesmo? Você acha que eu ia fazer diferente pra você, Ju? Seu Lupercio, pode sentar-se aqui, sentar-se assim. Seu Lupercio, eu estou em estado de choque. É exótico, né? É que seu Lupercio é clown, né? Sabe aquele conjunto patati e patatá? O seu Lupercio é patatado, é mulher do patati. Não, não, para, você está totalmente errado. O seu Lupercio está na última moda e ele está desatualizado. Eu vou sentar porque estou com dor nos quartos. Ainda bem que você já está sentada. Senta, seu Lupercio, mas o senhor quer beber alguma coisa? Ótima ideia. Olha, nós temos o vinho, tá? O chardonnay, chardonnay é pra ela, pra Joana, que gosta. Diz que eu coloco, pega a castaça lá. A gente trouxe uma castaça pra você, seu Lupercio. Porque o senhor é rexolupécio e gosta de cachaça. O senhor toma muita cachaça, seu Lupercio? Ah, gosto muito. Principalmente quando estou assistindo o jogo e falando sobre mulher. Que ótimo! É bom isso, porque cachaça é uma coisa bem brasileira. E olha a coincidência, menino, eu adoro futebol. É, eu também gosto muito, mas não estou podendo assistir por causa que estou com a catarata. Ah, não, não tem problema, catarata tem tratamento? É, tem tratamento. Eu já fiz o tratamento de catarata. Está tudo tranquilo, mas agora tem a hemorróide. Bom, a gente vai começar aqui pela entrada. Eu vou ficar só no vinho mesmo. Vai pra lá, vai. Desopila daqui. Olha só, o senhor gosta de cinema? Sim. Mas o que eu quero contar mesmo pra você é da fundação e criação dessa vila. O meu bisavô, quando chegou aqui, não tinha uma casa, era tudo mato. Tinha um corpinho só que passava por aqui. E andando o povo, não tinha nem lugar pra passar. E aí a gente foi andando, foi criando uma casinha aqui. A primeira casa foi feita ali. E fomos criando toda essa vila. Ei! Ei, não! Roubaram! Não! O senhor está comigo. O quê? Eu estou contando a história da primeira casa que foi criada. Agora eu vou contar pra vocês a segunda casa. Não, não, não. Imagina, o senhor não precisa falar. Não vou te incomodar, não, com isso. Precisa, sim, eu vou contar. Parou. Chega. Eu, hein, são dez casas nessa vila. O senhor não tem nem idade pra acabar de contar isso. Tem, não. Já chega, vamos embora, Joana. Agora está na hora do soninho do seu Lupercio. Vamos embora. Isso. Vamos que não tem mais condição de eu terminar esse jantar com o senhor. Não tem. Mas por que não? Não, porque não tem. Deixa ela, cara. Porque não deu liga. Às vezes não dá. Mas eu fiz tudo o que a Violeta me pediu. O que que é? Não, assim. Não. O que que a Violeta te pediu? O que que a Violeta te pediu? Pediu o que ele falou? Não, isso aí ele bebeu com o remédio que ele toma. Não tem nada. Eu não tomo remédio controlado nenhum. E eu paguei lições pra me ajudar a conquistar você, Joana. Ah! Ah, é? Lupércio! Então é isso aí. Agora eu estou entendendo. É por causa dela que você destruiu o nosso casamento, amor? Casamento? Não, não. Você disse que era separado, Lupércio. Tô. Sou separado. Desde hoje. Hoje? Não é não, coisa linda. Não é não. Separou não, amor. Eu não assinei. Cadê o papelzinho ali? Assinatura de ele não iria, não. E você não vale nada. Você tá querendo se aproveitar desse homem aqui que não vale o que o gato enterra. Mas... Isso aqui é um pobre coitado e tá você vindo não sei da onde do inferno querendo tirar partido dele. Eu não vou deixar. Você tá muito encarada. Olha lá. Olha lá. Pauta, olha lá. Quando não sabe o que, ela se joga no sol. Olha lá. Lupércio! Se você ainda me quiser, você sabe onde me encontrar. Não, eu vou te contar, Rick. Você me fazer tomar um toco do seu Lupércio. Espera só o que me faltava. Maior humilhação que essa não podia passar. Eu não sabia que isso ia acontecer ou... Eu pensei que você fosse meu amigo.